Olá, tudo bem? João Zer aqui. Hoje eu vou passar para vocês quatro exercícios para melhorar a sincronia dos dedos. Primeiro exercício, nós vamos digitar o dedo 1 na primeira casa, dedo 2 na segunda, dedo 3 na terceira casa, dedo 4 na quarta casa. Aí eu vou descer na próxima corda, da mesma forma. Quando eu for subir, eu vou fazer da mesma forma, 1, 2, 3, 4. Digitando. Exercício número 2. Digita o dedo 1, pula o 2 e o 3 e vai já para o quarto. Então, 1, 4, 2, 3. Desceu, 1, 4, 2, 3, desceu. Na hora de subir, da mesma forma, 1, 4, 2, 3. Terceiro exercício. Terceiro exercício, você vai começar com o terceiro dedo. Então, na terceira casa, 3, 4, 1, 2, desceu. 3, 4, 1, 2, desceu. Na hora de subir, tem que subir com o terceiro dedo também, na terceira casa. Quarto exercício e último. Nós chamamos ele de escadinha. Então, 1, 2, 3, 4, desceu para a próxima casa, segunda casa, né? Terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa. Aí vai subir. Sétima, oita, nove, dez, onze.